E aí molecada, seguinte, eu já ganhei bastante dinheiro aqui, umas 200 vezes que eu subi e desci aqui, agora eu queria achar um ponto onde tem sobrevivente, preparação, mas eu não estou achando aqui, então o que eu vou fazer? Eu tenho pouco dinheiro, eu tenho 369, poderia fazer mais umas coisas, mas eu estou cansado, eu quero divertir um pouco, então eu vou pegar a esquerda aqui, eu vou nesse sentido aqui, vamos ver o que vai dar, deixa eu pegar a metralhadora aqui, já encontrei um aqui, já foi para a caixa prego. Vamos ver se eu ganho um dinheirinho mais rápido aqui, porque está difícil, olha, os caras tem 10zão, como é que vai fazer, né? Vamos lá, continuar para a esquerda, eu falei, vamos trocar a munição, vamos pela rodovia mesmo. Aqui a rodovia vai aparecer de tudo o que você pensar, é mais um pouco. O que é aquilo ali, olha, um maluco fazendo alguma maluquice. Desafio, olha, consegui uns pontinhos ali, olha, dois pontos de vantagem, ah, bom, olha, vindo um caminhão ali. Os caminhões seguintes, às vezes não é fácil acertar o motorista, atira no pneu. Ah, não parou não, caralho. Ah, agora parou. Troca o pente. Sempre que tiver oportunidade, assim, está andando, troca o pente. Olha, o cara está vivo ali. Achei que eu tinha matado. Ah, xinga não, velho. Olha, o que adiantou? Vem indo mais um. Acho que esse caminhão aqui, olha o pneu, mas não é todos que dá certo o pneu, não. Refém, parece que não dá certo. Se atira no pneu, não acontece nada. O que é isso aí? Ah, não adianta. Eu pegar esse troço. Não tem lugar para colocar. Vamos ver aqui como é que está as minhas estrelinhas. Olha, está com dois pontos, olha. O que que dá isso aqui? Só isso aqui, olha. Bolsa para arma curta. Carregue mais munição de arma curta e arma branca. Bom, isso aqui é bom, assim. Se você esgotou todas as tuas balas, você não tem mais nada. Mas, por enquanto eu vou deixar. O que que está sinalizando que tem aqui? Ah, tem um cara lá. Ah, deixa ele lá, vai. Se eu matar ele, eu vou ter que voltar. Eu estou aqui em cima, agora que ele me aparece. Vou trocar o pente de memória. Ó, pente de memória. Pente de bala, munição. Porque... Porque é bom trocar sempre, porque você não fica despreparado. Se acontece algum tiroteio, que acaba a munição. E até trocar, já levou bala e tudo quanto é lado. Vamos continuar andando. Explorando aqui essa região. Ó, tem alguma coisa lá na frente, pegando fogo. O que que é isso? A região do Jacob, do sítio. Dois... Três... Opa! Matei mais um. Mas não tem notícias de ver lá e a dia. Imagino que já estejam em guerra com o Jacob. A única mensagem que eu recebi foi da minha sobrinha. Oh, mas passou outra. A gente aceita transformou a serraria num campo prisional. Talvez possa... Ah, tá bom. Ah, cala a boca. Vamos libertar uns caras aqui. Rendeu aqui, hein. Valeu, por ter me salvado. Alguma mensagem pra mim? Item de preparado? Nada? Ah... Ah, tá bom. O que que é isso aqui? Eu quero item de preparação. Opa, tem munição aqui. Os caras são muito pobres. Uma banha. Outra coisa de trocar... De estar sempre trocando o pente de bala. Que na hora que você vai carregar, Você carrega o máximo que você... Que você tiver à disposição. Aqui rendeu, hein. O Jacob... Ele faz um negócio... É diferente da outra que usa droga, né. Ele faz... Uma lavagem cerebral. E essa... Ele faz com que... Essa lavagem cerebral... Esteja associada... Não é... Matou, não? Vê se eu consigo o pneu. Acho que não vou ganhar nada com isso aqui, não. Mas vamos lá matar ele. A lavagem cerebral está associada A música ONLY IN YOU Cadê o cara? Ué Não está aqui Vamos ver esse negócio aqui Se for uma bobeira de música Não sei o que É uma bobeira de música Mas não estou afim de mexer com isso não E aí quando eles querem te capturar O cara parece com um avião Com não sei o que Tocando essa música Aí você trava E os cara te domina Ixi, está cheio aqui Tem que ser meio rápido Está vendo? Arma de precisão Ó, tem outro lado Do outro lado Arma de precisão Com silenciador Quando os cara viu Já está todo mundo morto Ó, sempre aparece Alguém do nada Tá todo mundo morto Que é papassa Não pode errar muita mira Nossa, você está pedindo Não vai morrer mesmo Você vem para o meu lado Vou dar uma flechada Vou dar uma flechada no cara Para caramba O cara tinha uma mensagem Foi embora Deixa eu ver se aqui abre Não, não abre Não, não abre Ó, aqui as vezes é bom Se tiver paciência Usar essa arma aqui Ela é lerda Para virar Mas ela é muito boa Mas ela é muito boa Vai todo mundo para o saco Outra coisa que tem que tomar cuidado É que eles te atropelam E tem que ter cuidado Você está no meio da rua Eles botam para cima de você E aí Morreu, morreu Rapidinho Começar de novo Tem alguém aqui desse lado Não Vamos continuar Então, por enquanto Deve ter bala O suficiente Eu vou matar aquele alce lá Tem um outro bicho lá Que eu não sei qual que é Um lobo Já era Matar o lobo também Dois Melhor que um Troca de arma Porque essa arma aqui É mais rápida É o que eu falei Essa arma de Esse povo não dá um tempo A minha cabeça Essa arma de Sniper Ela é muito boa De longe De perto Parece que você atira Está na frente do cara O tiro vai lá Para puta que pariu Mas não vai em cima do cara Então Que que é isso aqui Então tem que trocar de arma Porque você não sabe Às vezes você dá de cara Com alguma coisa Você fica atirando Com a sniper Não vai acertar nada Tem um carro passando aqui Não é Opa Pô, vocês não morrem não? Caralho Morreu um só Ah Está mancando Arrastando a perna Já Gastei muita bala Com esses dois Alce Falei Porra Vou metralhar Vou me dar bem Não sei nem se ele caiu Aqui Vamos ver O cara está ouvindo o rádio Cadê ele? Está aqui Já dá para voltar Para vender Deixa eu ver O que que é isso aqui Vamos ver O que que tem aqui Serraria Serraria Barrow Cara Eu não sei se eu tenho bala suficiente Para vir aqui Não Gastei bastante bala Vindo aqui Eu acho que não é uma boa Tentar entrar aqui Agora Ó Tem ali É a mira A mira também A mira ajuda Essa arma não vem com mira Se eu tenho que Matar bastante Oh Que raiva Que me dá Isso Caralho Viu Tem que mandar um e-mail Lá xingando os caras Que não é possível Fazer uma bosta Dessa Aqueles não jogam Joga Esse jogo Para ver Que é uma merda Isso Cara Eu não estou com muita bala Não Para entrar num posto avançado É melhor ter muita bala E eu não estou Então O que que eu vou fazer Eu vou voltar aqui Recarregar E vou fazer o caminho De novo Eu vou recarregar Nossa As aberturas É muito demoradas Não tem paciência Não Deve ser mais rápido Isso Biscatona Vamos recarregar As armas Para garantir Que você vai comprar Todo O pessoal Fala Para caralho Vamos comprar Munição Recarrega a arma Antes de comprar Só 1120 Para você ver Que aqueles EDNET Não dão Muito dinheiro Não Vamos comprar Item Agora tem que Comprar item Quando eu estava Caçando No bisão Não tem tanto perigo Mas quando você está Lutando O colete Gasta Olha lá Está vendo Não Troquei de arma Uma errada Quando você está lutando O colete Vai para o saco Você tem que Comprar outro Cobizão Lá Não tem problema Você ganha milão Quase Limp Praticamente Limpinho Que dificilmente É Se um puma Atacar você Alguma coisa Pode ser Se tiver Uma nuvem Mas aqui é a região Do Jacob Acho que não tem Libertad Obrigada Me pegaram Surpresas É verdade Beleza Tchau e benção Ah não É a região Da faith ainda Aqui Se ela estiver Soltando fumacinha É bom não Mexer com ela Não Senão Vai ser Capturado Pela droga Então aqui Você tem que Trocar arma Munição Colete É O kit médico Olha lá Onde tem refém Dura E não matar O refém Matei Será Matei É difícil Não matar O refém Sabe Até que Eu estou Levando Sorte Caramba Espera Eu Aí Isso Calma É Alguma Coisa Para mim O outro Saiu Que nem um doido Lá Para a cara Do urso Vou pegar Aquele urso Lá Que É pele Para vender Ele Estava Correndo Atrás De alguma Coisa Não estou Vendo Nada Aqui Olha Estava Escondido Atrás Servo Atrás Do Negócio Trocando O pente Porque você Nunca Sabe Por que Você tem Alguma coisa Para me Me dizer Não Não tem Nada Vou Vou dizer Abobrinha Tchau Se eu chegar na serraria Se eu chegar na serraria Um jeito Um jeito De fazer Isso É pelo Matar E pelo Mato Você Ficar andando Na rodovia Vai gastar Bala Mais um Refém Refém Aquilo O que está fazendo Com ele Eu vou ter que falar com ele Eu não sei de onde vem Esses anjos Mas minha cunhada acha que eles devem vir da Flyshop Ela disse que de pessoas entrarem Só para ter certeza O que foi isso? Eu vou ter que falar com ele de novo Eu não sei de onde vem esses anjos Mas minha cunhada acha que eles devem vir da Flyshop Ela disse que de pessoas entrarem e saírem anjos Então quando o cara tem um negocinho na cabeça dele Você tem que falar com ele Porque ele vai te dar uma missão Só que eu parei porque eu vi um servo Cadê ele? Aqui ó Trocar bala Vem vindo mais um Esse aqui dá para tirar no pneu Que estoura Caramba Esse aqui eu não sei Caramba Parecei que estava cheio Ah, ele foi embora O que isso cara está xingando? O que isso cara está xingando? Está xingando a minha mãe ainda? Ou já vem atirando Já vem atirando Ih, caiu no meio das drogas Ih, caramba O que isso cara está xingando? Vamos trocar o paint Para poder pegar o máximo de bala Nessas coisas aqui Não vou matar ninguém não Está falando do ZDNet Meu filho era gente boa Que que está falando isso? Ah, não quer nem saber Vamos embora Cara, vou ver se eu jogo uma coquetel Não Não Ai, vai vir em cima de mim Morreu Ah, atrapalhou eu pegar o urso Eu não sei nem onde o urso está Mas Correu Com medo do mato Mas isso aqui não dá para pegar Não está piscando Um lobo e um caçador Um lobo e um caçador Os caçadores é perigoso Ah, foi lá para o buraco Ah, esse jogo é divertido Vai lá para o buraco Filho da puta Ué O que que essa coisa com refém Está aqui? Esse bicho está vivo Não por muito tempo Ah, ele estava parado aqui Porque o caçador Será que tem refém aqui dentro? Que susto, mulher O que que você quer comigo? Olha É, tá bom Trocar os pentes Deixar a arma mais rápida Cara, a serraria nem chegou ainda O que que é aquilo? Os caras estão fazendo maldade lá Esses caras correndo Puta, um monte de cara na minha frente Três Pessoas inocentes na minha frente Oh, caramba Viu Olha de sacanagem Viu Limpando Trocando pente Aqui eu já vim Só que minhas balas estão indo tudo para o saco Ah, aqui é a tal da madeireira Vamos ver se dá para entrar na madeireira Quanto que eu tenho de bala, hein? Aqui eu tenho Ah, eu vou tentar Vamos ver o que que vai dar Tentando a surdina Já foi Eu custava correr e ficar aqui, ó Esperar eles Mas é hora para você vir, caralho Cacete, mano Eu vou entrar e ficar mocosado Que é a minha estratégia Libertar a serraria Aqui, ó Ficar mocosado aqui, ó Tem bastante coisa para pegar Daqui eu meto bala em todo mundo Um aqui vai para o pau Caralho, quase que eu errei Vou deixar ele me ver Tem um ali em cima Só que está longe Ele está atrás do negócio Trocar de arma Vamos pegar 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 coisa Enquanto aparece alguém Essa revista aqui, ó Dá pontinho Caramba Caramba Estou vendo, ó Se você tenta entrar de frente Eles vão chamar os amigos dele Problema Às vezes é bom para diversão Tem um lá em cima Mas se você ficar mocosado Já devem ter percebido Que tem alguém matando eles Mas eles não ouvem tiro, né Eu não estou vendo eles É, vou ter que sair do meu mocó Porque eles não Eles não aparecem Deve ter pouco Opa Mais um Para o pau Opa Mais um Caramba Não acabou ainda Trocar o pente Quando for trocar o pente É bom abaixar E se esconder Ixi Isso daqui é barra pesada, hein É a mesma arma Metralhadora que eu uso Os outros Armas bicheira Mas acho que Só tem eles Uau Serraria Barão Não fui detectado ainda Ganha mais ponto ainda Quando é detectado Credo Ok Ok Vamos Carregar aqui Carregar o pente Carregar o pente Eu não quero contratar ninguém 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 Pensa no teu caso Vamos explorar um pouco a serraria Coletando todo tipo de informação Pegando as coisas que precisa Tá bom Falando óbvio Parece que tem alguma coisa aqui Será que tem que ser de chave? Munição Vamos ver se eu acho a chave É, aguenta aí mulher, já falo com você Eu já tô cheio, preciso pegar uma chave Que mané caça eu quero Será que eu vou ter que entrar por cima? Será que tem algum lugar pra entrar por cima? Cara, eu quero saber como é que eu entro aqui dentro Limpa a bunda com o que? Cara, não tô achando a chave, hein? Vamos ver lá onde eu tava Que eu lembro de ter pegado bastante coisinha Lá onde eu tava Esse vídeo tá ficando um pouco comprido Eu vou ter que parar ele Mas eu preciso explorar aqui Pra ver se eu acho alguma chave Aqui não tem chave Tem munição, mas não serve Também não serve Ali não tem nada Aqui tem uma mochila Chave, nada Vamos ver aqui Banheiro Não Não, 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 não Como será que entra ali dentro? Tem coisa pra pegar lá dentro Eu acho que deve ter um escritório aqui Pro fundo Ai, cala a boca amanhã Pô, chato Fica falando, falando Não para nunca Aqui não é, né? Problema seu e do rastro Cara, aqui é grande, né? Nada de chave Nada de chave O cara tá Se esconde a chave Onde? Onde está a chave? Ó, já dei a volta aqui Não achei essa chave Tá difícil, hein? O que eu não estou enxergando Ah, vamos tentar por aqui, né? De repente Temos que colocar nossas fichas Não Caramba Não estou achando essa chave Nem a pau Bom Eu vou finalizar o vídeo Então E vou procurar a chave Quando eu achar Se não vai ficar muito Anda pra lá, anda pra cá Fica até tonto Tanto ver Vou procurar a chave Quando eu achar a chave Aí eu finalizo o vídeo Falou, molecada Deixa eu ver aqui Isso aqui Falta não ter enxergado Ah, é um joguinho Besta Isso aqui é munição Aqui é um colete Olha Lucrei alguma coisa Não precisei comprar um colete Colete sempre dá problema Sempre tem que trocar Toda vez Beleza Eu vou achar a chave Depois eu volto Tchau, tchau